Uma coisa que aconteceu no segundo tempo que mudou foi a trilha sonora do estádio. No primeiro tempo a torcida estava brincando com a rivalidade com o Flamengo e eles cantavam a brincadeira do Ilibertadores é o Sotri Ilibertadores é o Sotri Ilibertadores é o Sotri Ilibertadores é o Sotri Brasileirão não vou nem falar, xerinho é Caraca Que era uma provocação da torcida do Flamengo. No segundo tempo voltou a trilha sonora do Lutem Sem Parar. Me lembra muito o que aconteceu no Palmeiras Atlético que era uma música que já existia o Abel Ferreira pediu uma música que... Você consegue cantar essa música pra gente aqui? Lutem Sem Parar Lutem Sem Parar Lutem Sem Parar Lutem Sem Parar Música